Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, estamos em rota aqui em Mossoró para Pau dos Ferros, estamos a 4.400 pés em ascensão para o nível 1, 05, trabalhamos em Pau dos Ferros, depois vamos trabalhar em Mossoró agora, trabalhamos em Mossoró, vamos trabalhar em Pau dos Ferros agora. 4.500, 5.000, Mossoró. 4.500, 5.000, não escuta. Autorizado pelo Centro Recife, nível de voo 170, Mossoró Recife, direto UGT1, código transponder 5014. Autorizado então Recife, nível de voo 170, decola P-05, a intenção na Omnia, após a voar UGT1, ou transponder 5014, confirma? Confirmo, 5014. 5014, 4.500, 5.000. Muita chuva pessoal, nós já vamos passar por ela, diminuir um pouquinho aqui a visita. Rádio Capeuco, TGV, azul 4.500, 5.000. Azul 4.500, 5.000, Rádio Mossoró, 100. Estamos em ascensão para o nível 1.05. Vou para Pau dos Ferros é mais ou menos 40, 50 minutos. Já já vai passar essa chuvinha e a gente já faz uma ascensão aqui para o nível 1.05, para ficar mais fresquinho. Estão adressando a chuva aqui. Vai estar tranquilo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos pessoal, se inscreva aí no canal, dê aquela força, dê um comentário. Comentário, eu respondo todos os comentários aí do pessoal. É bom que dá uma lavada no avião boa. Proa de Pau dos Ferros, trabalharemos lá dois dias e já voaremos para Natal. Na realidade, um dia, vamos trabalhar amanhã e já decolamos para Natal. Depois, Natal, dois dias, decolamos para Mossoró e assim vai pessoal. Acompanhe aí os nossos vídeos. Tem várias coisas interessantes da aviação, curiosidades. Também tem os nossos podcasts todo domingo. A maioria das rádios do Rio Grande do Norte, 10 horas da manhã, estamos falando sobre a área médica. Também você pode sintonizar no Spotify. A gente tem o streaming podcast no Spotify. Para colocar aí catarata, cirurgia de catarata no Spotify, já vai aparecer a gente. Ou coloca o meu nome, Nicolas Coelho, aí já aparece. Se você quiser ficar sabendo sobre as novidades de catarata, cirurgia de catarata. Bonito, né pessoal, visual? Um pouquinho chuvoso, mas já vai abrir ali. Um pouquinho chuvoso, mas já vai abrir ali. Um pouquinho chuvoso, mas já vai abrir ali. Um pouquinho chавoeldade, microwaves, caráter e parola. Um pouquinho chuvoso, mas já vai abrir ali. Por toda hora, hoje, vc... Um pouquinho chuvoso, já vai abrir ali. Um pouquinho chuvoso, sim. 5.000 pés, subindo, 58.000 das náuticas de cerceiro pelo Juliette, 75 nós na subida aqui. 5.000 pés, subindo, 58.000 das náuticas de cerceiro pelo Juliette, 75.000 das náuticas de cerceiro pelo Juliette. Molhei um pouquinho aqui, é bom que a gente fica mais fresquinho. Eu vi que estava movimentado o aeroporto ali, porque o aeroporto está fechado de manhã para a Obras, então... Rádio M466, para o acenamento da posição, vai informar. Rádio M466, Rádio M466, não há tráfico conhecido, vento 1,00 graus, 8 nós. Ajusta o altímetro, RONO010, temperatura 33 graus, hora certa 08. A gente está acontecendo, Rádio M466. Rádio M466, total uniforme de alívio, uniforme 27 milhas fora. Rádio M466, Rádio M466, reportar a informação em Recife, frequência 1,002,3, decimal 275. Reportar a Recife, 1,002,3, decimal 275, graus, bom trabalho. Aí pessoal, já reportamos, estamos a 2,007 milhas de Mossoró. Vamos reportar, se Recife aqui, 1,002,3, decimal 275. Azul 466, Rádio M466, está decolando ali para Recife. Cantores decolando também, aproveitando o aeroporto aberto. E alguns chegando também, só pode chegar também na quinta-feira, depois de 1,30. horário local, 4 e meia, Zulu. Esses voos, apesar de curtos, são um aprendizado também. A gente sempre está testando alguma coisa, vendo alguma coisa. Testando com a metrologia, testando com as nuvens do avião, testando stall. Stall com motor, sem motor, com flap, sem flap. para a gente ver o limite total da aeronave. Eu já testei várias vezes e sempre fico testando. e sem faloаете como quelgão. Estou sempre fazendo Espero Limpar. que sejam muito rápidos. Eu já sei! Calumplificações! Calumplificações. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que bonito, vamos passar aqui bem no centro. Estão vendo aí onde a gente vai passar? Vamos lá. 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 Olha que lindo Parece um salão gigante Aqui dentro Uma turbulência Olha como é bonito Uma nuvem grande Aqui aberto E aqui fechado Dá pra ver a gente um pouquinho o chão Vamos subir mais Estamos a 8 mil pés só Olha que bonito E aí 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 A aproximação E pouso em pau dos ferros Eu coloco pra vocês Tá bom Um grande abraço a todos Espero que vocês estejam gostando Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau.